Eita pessoal, iniciando aqui mais um vídeo. Hoje eu tô gravando o último vídeo do ano, né? Mas provavelmente ele só vai sair esse vídeo aqui, provavelmente dia 1º. Hoje eu vou mostrar aqui como é que vai ser meu dia, beleza? Como é que vai ser minha virada de ano. Vamos logo começar pela aqui. Vou começar logo a cuidar dos porcos. Começar agora a limpar as baias. Já perguntei quem não foi inscrito, se inscreva, deixa o like que ajuda demais, beleza? Agradeço a todo mundo que passou esse ano aqui acompanhando o canal. A gente postou... Acabou postando pouco vídeo esse ano, né? Mas sempre tô tentando postar, beleza? Tamo aqui, né? Com a cria, a branquinha. A cria dela aqui tá com o novo leitão. É o que eu vou fazer hoje. Daqui a pouco eu vou terminar de encher essas caixas aqui. Vou deixar essas duas caixas cheias hoje. Deixar ela encher. Aí vou limpar daqui a pouco tudo. Começar a limpar agora. Deus que não disse, hoje eu vou gravar o dia todinho, beleza? Até nós lá vamos se reunir mais tarde. Até a gente se reunir lá, a gente vai tá gravando, beleza? Porque não disse, esse vídeo provavelmente vai sair ou dia 1º ou dia 2 de janeiro. Vou começar aqui a limpeza. É, precadinha tudo. Saúde, tudo correndo. Olha a qualidade. Olha. É isso aí, vamos começar a limpeza aqui. Eita, pessoal. Acabei de botar comida pra todo mundo. Botei água. E agora eu vou encher as caixas. Uma tá com a cheira, a outra tá vazia. Encher elas pra deixar tudo cheio. E vai facilitar hoje e amanhã. É isso aí, deixa eu começar a encher elas. Só encher as caixas. Tão cheio. Trabalho. Mais ou menos leva o quê? Uns 50 balde. Mil litros de água tem aí. Dá ali, ó. Ali pro trás. Depois daquela abrazinha ali. Mas tá cheio. Pelo menos aí eu acho que até terça-feira deve ter água. Agora eu vou aparar. Aparar não. Vou medicar os porquinhos lá. Vou aplicar ferro neles. Pronto, pessoal. Finalizando pela aqui. Acabei de tá com medo. Só vou medicar aquela ali. Porque aquela ali tá... Meio tristezinha. Desde quando nasceu. Quase não a direito. Os outros tão tudo espertos. Aparar ele. Tristezinha ali. Me adiquei ontem. Vou medicar ele hoje de novo. E se ele escapa. Ele tá meio devagar. Aí já botei comida pra tudo e água. Enchi a coisa ali. Botei comida pros de cá. Já mandei um vídeo pro cliente. O cliente vai escolher alguns. É isso aí. Eu vou cuidar agora. Daqui a pouco a gente tá... Começando a se divertir já. Vamos começar logo cedo. Eita, pessoal. Já estamos aqui de novo. Tava ali no barzinho com o menino. Mais um menino. Aí voltando. Tirou a sua onda aqui na rede. Umas duas horas mais ou menos. Agora vamos começar... Cuidar dos animais. Pra daqui a pouco descer ali pra baixo. A gente vai pra uma piscina ali daqui a pouco. Deixa eu optar a comida pra eles. Eita, pessoal. Acabei de botar comida pra todo mundo. Água. Daqui a pouco... Quer dizer, vai faltar água ainda pra eles. Mas a água já tem ali, né? Na caixa que eu carreguei logo cedo. É isso aí. Daqui a pouco eu finalizo. Tô com um vídeo pra postar, mas o YouTube penalizou o vídeo. Sem o vídeo ter nada. Tem que esperar liberar o vídeo pra poder postar pra vocês. Pelo menos eu vou postar esse vídeo amanhã. E se ele liberar ainda. É complicado. O vídeo não tem nada... Não tem nada de errado no vídeo. E eles penalizaram o vídeo. É bocada. Tá cada vez mais difícil gravar pro YouTube. Complicado. Eita, pessoal. Tamo saindo de casa agora. Tamo descer ali pra piscina. Né, Beethoven? Fica aí guardando as coisas, viz? Vamos cuidar. Aí, pessoal. Já cheguei por lá aqui. Bem pertinho de casa. Só tá aqui ligado. Comecei o dia hoje. Amanhã, vamos passar o dia aqui dentro. Eu e tua mãe aqui, olha. E eu e tua aqui, olha. E olha. Maria segurando uma égua. Maria segurando uma égua. E aqui que eu ganho também. E é disso. E aí, olha. E cadê o teu sapato? Cadê o sapato? É. É. Olha, vocês fazem um piquenique. É, fazendo piquenique. Vai, nega. Cuida eu não comer, né? Porque eu tô com fome. Oi, tá chegando a hora. Faltam cinco minutinhos. Já tamo aqui com o negócio pra estourar. Depois tem isso aqui, hein. Uma dozinha. E aí, olha. Acabut passar o ano, pessoal. Né, Maria? E aí, olha. E aí, olha. A guerra, a guerra para tirar uma foto Vai guerra Oxe, vai um pulcão, tanto para outro Agora é só o filho agora Tudo cunhado ali, um monte de cunhado Ainda falta um aqui E ainda falta outro que não chegou da rua ainda Agora foram os netos Que ainda faltou o neto aqui ainda A família é grande Eita, estou filmando Espera aí, olha Aqui faltou um neto ali Vai, vai Vai Eita pessoal Aqui manhãzinha, primeiro de janeiro Agora vamos voltar para a piscina de novo Já cuidei dos bichos Agora vamos passar o dia para lá A marcha da gente vem colocar de novo comida E talvez ainda volte para lá de novo para comprar comida Isso aí, vamos cuidar Sozinho quente Vamos banhar agora de piscina Eita, cuida Vamos lá E aí A marcha da piscina de novo Música Tem dois aniversários Dois aniversários Música A Carolina Música Gordinho estourado Música Spice Música 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 Música